E fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal seguinte Eu tenho 10 minutos aqui pra vocês, mais um react E dessa vez a gente vai reagir a umas coisas que vocês me pediram bastante É uma coisa que vocês me pediram bastante, né? Quando eu reagir aos musicales da Larissa Manoela, aos melhores musicales Muita gente pediu pra mim reagir aos musicales da Anitta Só que eu não sei se tem, eu não encontrei musicales da Anitta Eu acho que as pessoas estavam querendo que eu visse a Anitta de qualquer jeito Então eu decidi tá pegando aqui as melhores reboladas da Anitta As melhores danças da Anitta Tá? E reagir aqui com vocês Porque agora aqui nessa Anitta é bem conhecida pelas suas danças aí e tal Então fiquem ligados aí, eu vejo o vídeo até o final pra gente reagir Pra vocês verem junto comigo, fechou? Mas antes eu queria pedir pra vocês já deixarem o seu like Conferem o primeiro vídeo que saiu aí no canal Já que lembrando que é dois vídeos por dia Então se você for novo aqui também, se inscreve Marca o sininho nas notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo E aproveita e segue nas minhas redes sociais Tá tudo na tela e tá na descrição É nóis, fechou? Então vamos reagir aqui nesse vídeo Não esquece, deixa muito like, fechou? Então vamos lá galera, dá um play aqui Vamos reagir Ó lá Ô louco, mano O tipo Já Anitta já dança muito E o tipo A galera toda que dança com ela Dança demais, véi Cê é louco Ó Ó Lembrando se as imagens tiver um pouco ruim É porque é imagem de celular Tá aí, ela não tá rodando a baiana no meio Essa tá mais simples, né? Porque é uma mídia, mano Ela faz aquela coisa louca nos shows Esse bagulho assim Mas, né? Lá Eu escutei Mano, se vocês escutarem Pera, pera Se vocês escutarem esse bagulho Vocês estão prontos É porque Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo Mas E se vocês estão prontos Crianças Do bagulho e do bagulho Pode, mano Coloca a hashtag Eu ouvi Tá? Todo mundo comenta aí Fechou? Então vamos lá Tem um menino ali do nada WTF? Também fizeram a maior oferta Tá ligado lá em cima? O menino tá se sentindo bichão Lá no meio O cara Só do menino É muito bem Que louco Que loucura Tem um problema Com a galinha no vídeo Que desgraça aí Mas beleza Ó, moleque manja Apesar de ser a Anitta Mas beleza Beleza Eu acho Sou a única pessoa Que não sabe dançar no mundo Mas beleza Vai, beleza Deixa eu ir lá Ó, o moleque tá rodando A baiana Tá loucão Lá em cima O Yanitta tá baralado Tipo, o menino Dominou o palco Tá ligado Ó lá Vai descer com ela Esse menino É sortudo Ô, louco Ô, menino Eu tento inventar ela Que louco, galera Molequinho Manja, véi Essa igreja só ficou ele Lá no meio do palco Tá ligado Todo mundo deu um dano Isso pra ele Manja, o vídeo Sai da Anitta Tudo loucona Também Tá ligado Ó Não, a lina Sai da outra pessoa Agora é outro show É a Pabllo Vittar Ali, é Não, acho que não Não, é só dançar ali Pelo menos eu acho, né Ó a Anitta, véi Mano, a Anitta Dança demais, véi Isso é louco É a marca dela, né Isso aí que se tornou A sensualidade Vai todo humano A coreografia Cada coreografia louca Que essa galera inventa Olha isso Ó, de novo O Bobo e o Bobo e o Esponja Acho que é todo show Dela que tem isso Todo show Dane, já tem lá O Bobo e o Esponja Beleza Like, like Ó, tamo andando já Deixar o like Vocês não veem Até na música Tam andando Deixar o like Ó, like, like Tá, vamos dar uma pulada aqui Pra ver o que a gente já encontra Essa tá muito Sei lá Tá, bora ver Aí, ó Essa parte já Já era dançando Ó, ali só tava Meio que mais calmo Ó, louco, mano É isso Caraca, mano Manja, manja Nossa senhora Vai, joga Todo mundo joga na mão pro alto Aí, todo mundo vendo vídeo Vai Não, não façam isso Pessoal 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 Que vocês são loucos Muito obrigado a todos vocês Tá, ok Se vocês ouviram Esse vídeo Tá aí no canal Se vocês fizeram aí Malandramente Verso Minecraft Ou então dá uma olhada Nos vídeos mais vistos Do canal Que tem uma playlist aí E dá lá Pra vocês conferirem Fechou? Mano Sensacional, véi Muito obrigado a todos vocês Mimmo, tá Vamos lá ver agora Ah, né Tá dançando malandramente Ó, toda malandrona Só Mano Caraca, véi Um milhão de views Quando a gente chegou Eu tô muito feliz É, chegou Tá meio calmo Ó lá Mais uma parte dela Dançando Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o seu like Compartilha em todas as redes sociais E aí, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Valeu Falou E fui